Tudo bom gente, bom dia, estou aqui na avenida Senador Dantas, o dedinho apontando para lá, é o pessoal que está passando lá na avenida, né Senador Dantas, lá com a Afonso Pena, aí virando aqui um pouquinho, vocês tem aqui quase na esquina, semáforo canal 4, e aqui vocês encontram na Senador Dantas 297, coelho lubrificantes, coelho troca de óleo, né, quero hoje já mostrar já na início desse vídeo, ó, está vendo esse caminhão aqui, isso aqui é a parte que tem ao lado do coelho, faz parte do coelho lubrificantes, só que essa parte aqui, eles atendem carros mais, caminhões, né, carga mais pesada, ou seja, você que tem um caminhão, um ônibus, um micro-ônibus, as vans da sua empresa, pode vir tranquilamente, que aqui no coelho lubrificantes, eles vão aí atender você com muita qualidade, olha o Jair Edson aqui falando nisso, Jair Edson, tudo bom meu querido? Melhor agora, tô bem? Tô bem pra caramba, beleza, tô aqui falando do coelho como sempre, e mostrar esse espaço que tem aqui pros caminhões, e a coelho tem álcool gel, tem álcool gel aí? É, bastante, boa, boa, então pode vir tranquilo, é, ó, vamos cumprimentar aqui, oi, 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 não dá pra ver? Tchau, pera aí, de novo, de novo, de novo, de novo, oi, tchau, é só o cumprimento agora por causa dessa pandemia aí, mas enfim, ó, e não para de chegar cá, não para de, ó lá, um Volvo, acabando de chegar, e o legal é assim, não é nada combinado não, viu gente, é tudo, acontece mesmo, o cliente tá acabando de entrar com o carro dele aqui, e é bom sempre deixar claro pra você, não importa a marca do veículo que você tenha, nacional, importado, um carro automático, eletro, enfim, vem aqui no coelho, inclusive, ó, tem esse espaço bem bacana aqui, ó, pras motos também, né, as motos aqui, tem aqui dois elevadores, né, pra você rapidinho ter um atendimento diferenciado e muito rápido, né, seja qual for o tipo de óleo que você esteja precisando, filtros também no coelho, você vai encontrar tudo que é tipo de filtro, importante destacar também sobre as paletas, CBE, Bosch, Dina, as principais do mercado, já Edson, forte abraço, Abraço, aqui é a melhor loja de lubrificantes do Brasil, há quanto tempo o coelho já tá no mercado, hein? 26 anos, 26 anos, é muito tempo, muito tempo, bacana, né, tem todo tipo de veículo, é o que eu avalei agora, não importa que carro que a pessoa tenha, nacional, importado, novo ou mais velhinho, o coelho tem, o interessante é que, assim, não é mais uma loja de bairro, é uma loja da cidade, é uma loja tradicional, exatamente, é a loja da família, boa, vai com Deus, obrigado irmão, ó, ó, gente, ó, tem aqui, ó, todas as viscosidades, né, pra o tipo de óleo que você tá querendo, é, qual é a viscosidade que você precisa, é um óleo sintético ou não, ó, tem outro carro aqui também, um Kia, um Sportage, carro novo, tá aqui, ó, no coelho, tem aqui, é, aditivos lubrificantes, enfim, venha no coelho lubrificantes, eu tenho certeza, ó, fluido de freio também, olha só, vocês vão encontrar aqui, importante deixar bem claro que aqui no coelho você vai ter esse atendimento diferenciado, né, a senadora do Tantos 297, ele tá atendendo ali, Paulinho, ó, é, só pra encerrar, vai lá, vai lá atender, tá atendendo, então hoje o Paulinho nem vai participar, vai passar direto, mas, ó, eu quero deixar lembrar você que aos sábados, né, pela manhã, continua o café da manhã, o café da manhã continua sabadão? Todo sábado, todo sábado, né, passa o telefone aqui do coelho, 3227-7621, vai atender lá, vai, é isso aí, é coelho lubrificantes, traz o seu carro aqui, você vai ser muito bem atendido.